Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o Save the Sudai Hoje é dia 68, dia 70 a gente vai ter a décima Lão de Sangue E eu tava arrumando a base um pouco hoje Fiz umas modificações, uma reforçada lá, botei mais duas submetralhadoras Não terminei ainda de reformar ela porque trabalhei muito chato de ficar reformando E daí eu quis já entrar no modo guerreiro, tá? Aumentei a dificuldade, tamo no guerreiro, vamos ver se a gente vai aguentar Quero testar, fazendo uma missão A gente tava no Nômade, saímos do Aventureiro, que é a dificuldade padrão Vamos pro Nômade, agora tem o Guerreiro E eu acho que tem mais duas dificuldades até ficar ao máximo Eu não me lembro, eu sei que a última, acho que é um insano E vamos fazer missão, né cara, pra ver Eu tô no Joel aqui de cima Daquela cidade grandalhona Que tá a base de comando Aqui tá o outro Joel Pra ajudar E obrigado a galera que tá sempre presente, pessoal Tem bastante gente que tá sempre comentando e ajudando E aí lindo Trabalhos Não tão tão longe De Groove Não O S Ah, já resolvi minhas pendências com o OddPost O OpPill é uma possibilidade Rigash Rigash Também A gente estava também perseguindo Qual que tá mais perto aqui Vamos pro Rigash Tá a 600 metros Vamos pro Rigash, cara Tá a 600 metros aqui Não é Não tem muita diferença Vamos ver aqui no mapa onde é que ela tá Tem que descer Virar Pá Pegar Pá 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 Pou Esse caminhão Torado Turbinado Maquinado Destruidor É, eu quero só ver, cara Modo Guerreiro Eu tava sangue nos olhos No Aventureiro Daí mudamos pro Nômade Agora o Guerreiro Pô Aquele dia que a gente usou o catador pra fazer a limpeza, hein Eu tenho latão até hoje Pra gastar O Ostrich aí, ó Vemos no Ostrich também no último episódio É verdade No último episódio a gente veio pro Ostrich Paguei uma diária no Ostrich Hotel Gostei da missão ali Ah, esse agacho não é aquele que a gente invadiu por tabela, hein A gente invadiu por tabela esse prédio aqui, ó A gente invadiu, olha ali os meus blocos, ó Falei que a gente invadiu por tabela ele Vocês lembram que eu subi com os blocos aqui, ó Aqui nos blocos, ó É, bem marutos na safadeza Eu vou de Elixir e Recog, né Integração de dano, talvez Obstruoso Vai pra 12, vai pra 18 678, certo E a barra de vida, né, cara O esteroide eu tomo se eu ficar quebrado Beleza, vamos de 60 Sem medo, sem medo Sem medo Sem medo Ah, piranhudo Vem de fora, velho Tem gente de fora aqui, cara Que aloprado, grande aloprado Aloprante Pô, tem que ser essa neblina aí Acordar, hein Acordar, então Opa Opa, opa, opa Pelo jeito Pelo jeito não é munição aqui, hein Ó, uma songa-monga lá fora Eu tenho ganas dessa galera que fica por fora aqui, cara Eu tenho ganas, me dá ódio Não gosto Não tem muito o que evitar, né Ai, ela tá, ela tá fervorosa ainda Desajustado, é um desajustado Essa menina dá direito Tem alguém Toma Toma Morreu Esse lugar aqui, eu acho que Ah, o loot é em cima, né A gente viveu Toma Loot é em cima, loot é em cima Tem um prédio que tem o loot embaixo Que é Era o crack book, né Rapaz Rapaz Do céu, quero só ver Essa missão no guerreiro, olha Tem sangue nos olhos Devia ter pego uma missãozinha mais conhecida Essa aqui, a gente não fez essa temporada ainda E aí Vamos lá. O orpo pega aqui em cima, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Passar a vassoura. Passar a vassoura. Pode vir. Pode vir. Tá valendo. Tá valendo tudo, cara. Is dead. Totalmente dead. Trouxe dinheirinho, né, Maurícia? A gente precisa fazer umas compras. Trancado. Então tá, então. Vem esses peçonhentos. Bande de peçonhentos. Feio. Boca aberta. Orelha seca. Ah, cara. Agora que eu lembrei. Peguei cerveja que eu lembrei. Eu tenho que plantar meu lúpulo. Eu acho que eu já plantei. Se eu não plantei, eu tenho que colher, então. A gente tem que usar a roupa do fazendeiro pra... ...duplicar. Opa! Duplicar ele. Fazer cerveja, tá ligado? Fazer cerveja pra fazer mais cheesecake. Vamos subir, Maurizete. Eu nem vou descer, cara. Eu quero tocar ele ficha já direto. Isso aqui. Vamos, 58, meio-dia. Meio-dia a gente tem que dar uma... ...uma agilizada na parada. Piranha do corpo. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, lá. Pô, deu uma lagada. O que que tá acontecendo, cara? Tá dando uma lagada. Tô ficando... ...sai de aqui, só... ...mocorondo. Apenas nádegas. E é isso, morreu. Morreu do jeito que viveu. Sem dignidade. Vai cair esse chão, né? É aqui que cai o chão? Não. Eu lembro mais ou menos dessa missão aqui. A gente já fez. Não tem barulho. Não tem barulho. Parece que tem alguém... caminhando. Deixa essa porta aqui, hein? Credo, cara. Parece que tem alguém caminhando ali. Aí. Pô, valeu pra avisarem sobre o XP, meu. XP, meu, cara. XP, quando o cara lê a revistinha, cara. É melhor fazer isso mesmo. Vamos ler tudo. Ainda mais que o cara tá aí, lê-x-ado. Ó, não vou ficar abrindo tudo, não. Eu duvido que venha coisa interessante. Sabe o que é interessante pra mim agora, cara? Peças lendárias. Isso seria o... O ápice. E ganhar XP, né? E peças lendárias. Banheiro que se dane o banheiro. Deixa quieto. Qual é a bolsa? Eu peguei já, né? Ah, aqui que quebra o chão. Não é? Me enganei. Eu ainda tô na nebora de achar aquela revista da carne. Quero ver se a gente vai encontrar uma fábrica aqui de comida. Ah, dinheirinho, dinheirinho, gaso, ótimo. Ô, Maurício, faz o seguinte. Vamos preencher aqui minha munição. Me libera aí. Ótimo. Só pra dar aquela organizada, né? Agora a gente tem que subir, provavelmente. É, bem o que eu queria subir. Opa, olha a caixinha, cara. Que delícia. Que delícia essa caixa. Será que eu tenho que quebrar essa porta? Tomou corungo lá fora, né? Vou tentar ignorar. Vou fazer um esforço. Tá falando de bad feeling e tu tá lá longe. Tá falando de bad feeling aí onde é que tu tá ou que onde é que eu tô? Maurícia. Meu Deus, até que ela foi parar, né? Tudo trancado. Isso aqui entra por um banheiro, então. Ah, tá aqui, ó. Sim. Ah, agora eu tenho uns bolhudão preso aqui nos negócios, ó. Não era bolhudão, era magrelão pelado. Magrelão pelado, velho. Pô, por que que não vem umas coisinhas melhor, hein? Ó, um ácido é excelente. Semente de lúpulo, será que a gente carrega? Uh, nem vi que tava subindo. Me esqueci, me. Ah, o bicho comendo. Incoming enemies, prepare for conflict. Eu vou pra conta. Cara, M60 é demais. Mudou minha vida. Completamente Essa M60 é demais Que barulho é esse? É o sangue caindo na cabeça dele? Opa, tem gente ali Eu não quero pedir muito tempo, entendeu? Ah meu Deus, sei fora também Cara, esse peladão ele é muito doido Ele é encarnado Bichão encarnado A galera acordou lá fora A janela está fechada Pô, já quebraram a parede Sai Sai Ficão lazarento Pô, pior o cara caiu lá embaixo Caiu e ficou vivo Quer ver? Olha lá, ele está vivo lá embaixo Esse cara vai me dar trabalho Pô, como é que eu estou de item aqui? Esse cara vai me dar trabalho, velho Ele é legal descer e acabar com a raça dele O que a gente tem mais aqui? Hum, mais um ácido Livretos, argenérgicos Pô, quanto ácido Era para eles virem por aqui Aqui é o lugar certo Será que eu vou fazer? Eu vou lá, descer e vou pegar esse cara Ai meu Deus Ficou a morrer Toma, toma 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 Continuando subindo Trancado Para cima que está o loot Então está certo Vamos subir Galera escondida aí Nessas paradas Estou ligado Estou ligado Estou ligado Estou ligado Estou ligado Estou ligado em vocês Estou ligado em vocês Calma ai, isso aqui ta fechado né, ta, temos que fazer aquela peregrinação aqui por baixo Passar por um monte de duto, tubo, escambau Oh meu deus, manda, olha o cara la, o pastel rapaz, tem alguém ali? Ta o vermelho ali? Não acelerado O lag Eu acordei alguém Aonde? O que é que tu é esse idiota? Tinha Ah meu deus, cagaço cara, que cagaço Que cagaço que eu levei meu Vixe Maria Será o benedito meu? Ah, modo guerreiro, 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 guerreiro E é nois, ali a gente tava, vou subir essa escada aqui dentro Vamos pra riba Mais um andar Esse andar aqui a gente vai, ta em construção Não me falha a memória Não me falha a memória Tem alguma coisa em obra aqui, alguma coisa assim Opa rapaz, quanta gente Quanta gente Bom dia Bom dia, amiguinhos Já estou aqui Vem tranquilamente pra me divertir Quero brincar contigo Quero brincar contigo Quero brincar contigo Quero brincar contigo Escandalosinho Oh escandalosinho Vai me da munição vai Isso Organizada Isso aqui não quero que fique aqui Carrega E é Agora o bicho vai pegar X-to muito mas eu não quero você E é É, eu sabia que vinha o Nake Man. O Nake Man. Como é que? Saia, Aloprado. Saia, seu Aloprado. Maligmo. A missão que eu tinha pego já foi, né? Carinha Aloprado esse, velho. Vamos correr, não quero ficar me cagaçando a mim todo. Hello, pessoal. Hello. Tudo bacana. Tudo bacana por aqui. O que você estava fazendo aqui nessa sala, hein? Minha pergunta que não quer calar. Todo mundo reunido numa sala. Como é que eles viraram zumbi e vieram parar aqui? Eu às vezes fico me perguntando isso. Como é que eles tudo ficaram nesse lugar? Eu encontro um heliporto e tem 30 zumbi lá. Como é que eles foram para lá? Seram pessoas que estavam esperando o resgate? Ou então tem uma coisa escondida na parede, assim, sabe? Uma parada falsa na parede. Eles se esconderam para não virar zumbi e viraram zumbi mesmo assim? Alguém explica. Cheguei. Olha, se tiver dinheiro. Mas o cara não tem dinheiro. Lá vai nós pela janela de novo. Cadê os urubus, idiota? Demorou, né? Demorou. Sem bad feeling, pessoal. Sem bad feeling. É só good feeling, hein? Total good feeling. Positividade. Positividade. Policial? Ah, não. Os turistão. Limpe a área. Não tem bolsinha, não tem nada. É só limpar. Ah, tá aí o policial. Virou carniça, seu otário. Doideira, hein? Doideira, hein? Doideira, tem um monte de gente ainda. Que doideira, tem um monte de gente ainda pra mim. Pega rapidinho, pega rapidinho, pega rapidinho. Pega rapidinho. Minhas sensores têm pegado algo. Vamos ver mais de livrinho. Lê, 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 lê. Fechou. Cuidei um sumo bom aqui, hein? Seu otário, tá ligado? Tu tá no lugar errado, né? Seu otário. Chau pra ti, chau pra ti. Vem pra cá. 16 horas da tarde, hein? Ô missãozinha longa. Bom, a gente tem que subir ali. Já anotei isso. Deixa o resto aqui. Será que chegamos no Tupperware? Chegamos no cume, pessoal. Chegamos no cume da parada. Agora o bicho vai pegar, certamente. Chegamos no cume da parada. Queria pegar aquela muniçãozinha ali, ó. Será que eu tenho essa capacidade? Vamos deixar ele por enquanto. Quer ver a galera vir? Vou me recuar pra escada. Eu não me lembro onde é que tá a... Interruptor pra abrir a porta. Tem livro aqui, será? Ah, tá aqui a interruptor, ó. Agora eles vêm. Ah, total de brinquedo. Tem alguém aqui dentro? Se não tem, eu vou ficar aqui, ó. Vem galera, entra por aqui. Isso. Ah, meu Deus. Agora eu tomei ele... Tomei na cara. Passa a vassoura. Passa a vassoura. Passa a vassoura. Ah, policial, sim. Te carco a daqui. Tô infeccionado, hein? Tô infeccionado. Subiu um level meu? Bom, talvez seja só o lobo que tenha. E o lobo faz parte da missão, né? Ó, tem mais um lá. Não matar. Não encerra. Aê! Chablau! Se ferrou-se, rapaz. Se ferrou-se, chablau total. Olha a caixinha. Caixinha rosinha. Bonita. É isso aí, cara. Essa caixinha é a melhor de todas as caixas que tem no jogo. Não, nunca vou me cansar de falar isso. Ai, que delícia. 5h29, a gente vai conseguir entregar essa missão hoje ainda. Só vou dar uma organizada aqui antes de pegar o elixir. Pra gente poder levar tudo, né? Morícia. Vamos lá. Vou deixar as coisas do caminhão. Ah, deixei tudo. Pra gente ficar à vontade aqui, né? Caixinha. Olha só. Que linda essa caixa, né? Essa caixa é muito linda. Já repos minha munição aqui, ó. Dou munição de rifle. Acho que eu vou repor até na maurice aqui, hein? Munição que eu costumo carregar nela. Deixa eu ver quantos são. Exatamente isso. Já repos tudo. Que maravilha. E sobrou ainda, né? Porque vai vir mais. Deixa eu guardar isso aqui. Aí, já veio mais aqui. Eu vou vir mais aqui também. Essa missão vale a pena, hein? Aí, repos para a maurice. Pra repor o que usamos. Deixa eu botar nela aqui isso aqui. Cara, isso aqui eu não vou levar só pra poupar espaço porque eu tô produzindo, né? Guarda aí. Maravilha. Agora tem o cofrão. Não sei se vale a pena agora eu tomar isso aqui porque eu tô com a habilidade toda alta, né? dificilmente vai tá abrindo rápido, ó. Acho que eu não vou ficar precisando, não. Cara, caixinha é melhor que isso aqui, cara. De longe, meu. Caixinha é bem melhor que esse cofrezão aí. organizar e vamos botar aqui pra preencher. Agora vou dar uma organizada. Preencheu? Preencheu. Esse é o loot aí. Mais umas coisinhas que estão no caminhão. Pô, é muito bom esse loot do agacho farmacêutico. 19 horas. Boa horário, hein? A missão foi tranquila. e gaste. Vamos gravar na mente que esse lugar é um lugar bom pra repetir. Lendares, né, cara? Lendares. E acho que eu vou pegar o combustível. Comem aí. Lendares. Selecionar. Combustível. Selecionar. Muito obrigado. Maurício, tá vazia? Temos que repor o que eu gastei de... de lexir de recog, né, querida. Barra de vidro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ele vai vender e renovar as coisas. Ah, agora eu tinha que comprar esses invasores. Ele vai renovar as coisas de 70. Ah, eu também usei bastante do meu drink. Eu tenho que começar a trazer água. Olha lá o policial nojento. Chila quieto. Olha só o que que deu aqui, ó. Paranoizado, Seu loot. Não foi muita coisa, mas foi coisa de qualidade. Pega, Maurício. Pega aqui o elixir que faltou e a gente vai botando mais coisa aí. Morre, seu emprestável. Bom, isso aí, cara. Galera, eu vou indo nessa, tá? Eu vou pegar um caminho da roça aqui, entendeu? Eu vou pra casa, vou arrumar minhas coisas. Vou começar a dar mais uma geral na base da loot sangue. Porque amanhã é dia 69. Um dia antes da décima loot sangue. E vamos estar no modo guerreiro, né? Que é mais difícil do que a gente tava na última. Então, sei lá, meu irmão. Eu pensei em aumentar os inimigos. Vamos ver, eu não sei qual é o número que vem, se é 12. Se for 12, talvez eu aumente. Vamos ver. Muito obrigado pela companhia que vocês me fazem aí, pessoal. Valeu a galera que comenta, sempre participando também. Por favor, coloque o like e se inscreva no canal pro canal crescer e eu sempre vou poder continuar trazendo conteúdo pra nós pra gente se divertir junto aqui. Vou ficando nessa. A gente se encontra logo mais. Esse foi 7 Days to Die e até o próximo.